O que ele pode fazer? Eu não sei o que pode acontecer pra isso acontecer. A gente vai ter que achar alguma coisa pra ajudar. Ele tá ali. Ele tá ali na chave. 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 Meu Deus! Mari, o que aconteceu? Mari, o que aconteceu? Mari, você machucou. Gente, seguinte. O único lugar que ele pode ter fugido é pela porta. Porque eu tava daquele lado de lá. O Gabriel tava nesse lado de cá. E quando a gente veio, ele pode ter saído pela porta. Será que ele deu a volta ou ele foi embora? Não tem como ele te dar a volta, senão a gente teria perigoso. Não, a gente tava da volta pelo outro lado. Lembra que tem aquela entrada da porta? Verdade. Verdade. A gente não tava aberta? Ou tava fechada? Mas você acha... Não, a porta não tava abertada. A porta não tava trancada. Lembra que a gente destrancou? Não tava. É porque a gente foi por ali pra achar aqui. É. Não tava trancada. Gente, vamos na porta. A gente deu a volta. Então, galera. Bom, é o seguinte. Cheguei. A gente tem que ir naquela porta de lá. Pra ver. Pra ver. Será que ele já foi embora ou será que ele ainda tá na casa? Gente, eu acho que ele ainda tá na casa. Certeza que ele tá na casa. Ele não vai embora, assim, do nada. Então, vamos ali, mano. Vamos andar daqui. Tá. Não, tá bom. Ó, chega aqui. Vem aqui na porta. Vamos lá, galera. Vamos lá. Devagar, porque eu vou achar na porta do lugar. Ai, não. Cuidado. Vai, vou na frente. Vou na frente. Acho que eu vou na frente. Não vou atrás. Aquela porta ali tá trancada. Tá trancada. Confere lá, Gabriel. Você tá trancada aquela porta. Conferir. Tá, tá. Cuidado. Porque seria estranho, né? Confere aí se tá fechada, Gabriel. Ai, gente. Tá trancada? Tá trancada. Tá. Aqui não dá. Tem que ser pela outra mesma. Gente, ele só pode ter sido pela outra. Só pode ter sido pela outra. Só pode ter sido pela outra. Sim. Porque ele não foi embora. Mas cuidado, pessoal. Porque as pessoas precisam saber onde ele tá, né? Ele pode ter sido que vir aqui ou para ir lá. Cara, certeza que dentro da casa ele tá indo. Sim, sim, sim. Então, vai ter que ser por aqui, gente. Vamos com calma. Vamos com calma. Pra ele não pegar a gente prevenir. É verdade. Porque se a gente for muito rápido, mano, ele vai assustar a gente e pode acontecer alguma coisa. Não, gente. Entendeu? Então é o seguinte. Cuidado, ele pode estar aqui mesmo. Será que aquela porta ele tá aberta? Eu acho que tá. Porque ele não sempre é aberta. Você realiza o passeio do passeio do passeio. Ou indo pra lá ou ele foi embora. Ele não foi embora. Ele não foi embora. Sai, então é o seguinte. Ele não foi embora. Então vamos aqui, viu? Então vamos lá. Deixa ele ir na frente. Vai na frente. Vai na frente. Eu vou ficar no meio, vem. Vou conferir. Cuidado, mano. Gente, eu nem gosto desse local. Aqui não tem ninguém. Nem eu. Não? Aqui, vem, vem. Aqui nessa porta também tem ninguém. A porta aqui tá aberta. Gente. Tá aberta? A porta aqui tá aberta. Será que ele pode? Vamos ver alguma coisa ali. Vamos ver alguma coisa ali. O que? Vamos ver alguma coisa ali. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Ah, não. Vamos, vamos devagar. Devagar. Olha. Ele tá lá atrás. Ele tá fazendo barulho. Vamos, gente. Vamos. Calma, calma, Gabriel. Calma. Vai devagar. Vai devagar. Calma. Ele tá saindo. Gabriel, devagar, Gabriel. Devagar, devagar. Ele matou o dedo. Ele tá jogando tudo no chão. Saiu o quê? Gente. Ele tá jogando tudo no chão. Por quê? Como assim? Por quê? Não sei. Ele tá revirando tudo. Qual é o problema dele? Gabriel, ele tá quebrando tudo, Gabriel. Cara, para com isso. Para com isso. Sai daqui, mano. Ele tá quebrando tudo. Quem é esse cara, cara? Quem é ele? Sai, cara. Sai daqui, gente. Sai daqui. Cuidado. Sai daqui. Sai daqui. Cuidado com a piscina. Ele tá quebrando tudo. Estão com roupas. Estou com a roupa. Estou com a roupa. Estou com a roupa no chão. Calma aí. Estou com a roupa mesmo. Quem é você? Sai daqui. Fica aí. Fica aí. Gabriel, não chega tão perto, Gabriel. Não chega perto. Vai embora. Olha aí. Gente, tem que cobrou. O que é você, cara? Tem shot. Não dá para saber quem é. Não dá para saber quem é. O que houve? O que houve? O que houve? Tem shot. Gente, o Gabriel tá muito perto. Gente, tem que tomar cuidado com ele ali, cara. Tem muita coisa quebrada. Eu acho que... Ele sumiu, Gabriel. Ele sumiu. Cadê ele? Gente, como é? Ninguém prestou atenção. Estou prestar atenção nela. Estou prestar atenção nela. E ele sumiu. O que é que a gente faz agora? Ele sumiu. Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Não é possível, cara. Gente, vamos aguentar um pouquinho. Olha só. Tudo bagunçado. Ele quebrou o azulejo. Olha isso. Gente, ele quebrou o azulejo. Ele quebrou o azulejo. Ele quebrou o azulejo. Olha o que dá. O azulejo. O que é isso, mano? Ele tá com a roupa no chão. Que loucura. Quebrou a parte do vidro. Gente, por que ele faz essas coisas? Gente, eu tô gravado pra pegar essa roupa, Gabriel. Galera, ele pulou tudo. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Ele quebrou tudo. Olha isso. Olha isso. Gente, nem tem roupa aqui. Olha isso. Galera, ele pulou. Não é a tia. Gente, tá muito estranho. Muito estranho, mano. Porque, tipo assim... Bizarro. Do nada, ele faz essas coisas. Não, ele jogou todas as roupas no chão. Quebra a calça, Gabriel? Gente, a minha... Cara, eu não sei o que eu faço com isso, mano. Ele destruiu. Mas aonde será que ele tá, cara? Não sei. Onde ele tem com isso? Onde é essa luz? Calma. A luz tá piscando, cara. A luz tá piscando. Gabriel, tá. Será que ele tá lá dentro? Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Deixa isso aqui. Vai. Vamos, todo mundo. Vamos. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vem se ele tá aqui na sala. Calma. Gente, não tem nada aqui nessa. Aqui não tem nada. Eu tenho certeza que eu vi o outro vídeo. Ele passou por aqui. Lembra? Lembra? Eu recebi muita mensagem no direct. A galera falou que a gente tinha passado aqui atrás. Inclusive, se vocês verem alguma coisa, nos mandem. Gente, acho que não tem nada aqui. Não tem nada. Olha o meu nosso. Nada aqui. Nada. Nada, gente. Não tem nada aqui. Gente, vamos ver no piano. Vamos ver no quarto aqui. Vamos ver no quarto se tem alguma coisa. Vamos. Oi, velho. Olha essa luz aqui. Tem ninguém aqui, não? Não. Não? Não. 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 Aqui não tem nada. Ele pode estar lá em cima. Não sei. porque eu não tô nem... Gente. 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 Ele tá lá em cima. É agora que a gente pega ele. A gente vai pegar ele agora. É agora. É agora. É agora. É agora. O que é que ele jogou? Vamos ver. Vamos ver. Gente. Ele tá lá em cima ainda. Ele tá lá em cima ainda. Ele tá aqui. Olha nele. Ele tá... Gente, parece que ele tá... Não tem nada. Não tem nada? Tá. Ele tá escrito alguma coisa. Segundo andar. Bora, subiu lá. É o segundo andar. Aqui tá... Até o outro, né, mano? É o... Ele tá chamando a gente. Gente, ele falou assim. Ele falou pra ele. Meu Deus. Bora. Gente, acho melhor. Gabriel, ele tá subindo? Ele sempre foge na gente. Como que ele tá chamando a gente? É verdade. Isso é verdade. Gabriel, olha. Pera aí, pera aí. Vem pra pensar. Pera aí, pera aí. Gente, a gente... Se ele tá lá em cima e ele tá chamando a gente pra ir lá. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tá acontecendo. Porque toda hora que a gente chega perto dele, ele foge. Aí agora ele tá chamando a gente pra ir. Isso não é nada normal. Nem um pouco. Isso é estranho. Gente, o que a gente tá falando? Eu tô com muito medo. Eu não sei. Mas quando ele tá chamando a gente, a gente tem que ver. Ele vai ter alguma coisa importante. Sim. Mas o que pode ser importante? Ah, sei lá. Alguma dica, talvez. É, alguma pista. Mas por que? Gente, e talvez a gente possa ver a pessoa de perto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fechar em grupos. Vai eu... Não, gente. Eu... Fechar em grupos? Tem cinco pessoas. Eu vou. Quem vai comigo? E três foram aqui embaixo. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou com você. Eu acho que eu não vou. Tá lá em cima. Ai, cuidado, Luiz. Vê se ele tá. Eu vou. Você vai comigo? Eu vou. Quer ir também, Pira? Quero. Então vamos nós três. Vocês ficam aqui embaixo. Mas gente, qualquer coisa. Afinal, a gente... É, porque é o seguinte. A gente vai ficar em cima. Na hora que a gente vê que ele tá descendo, vocês... Tá. Se ele descer, a gente pega ele aqui. Tá. Boa. Tá bom? Só que a gente vai cuidar de lá em cima também. Porque lá tem muito quarto. Eu não sei. Ele pode ter qualquer quarto. Fala o seguinte. Fala o seguinte. Vão vocês três e vê se ele tá dentro do quarto. Ele já saiu. Já saiu. Vem se ele tá dentro do quarto. Ele deve entrar dentro do quarto. Vamo com a gente. Mas cuidado. Vai devagar, Gabriel. Vamo lá com ele. Vamo lá com ele. Eu acho que eu vi uma sombra. Cuidado. Gente. Ele não tá mais ali. Ele não tá aqui. Acho que ele se trancou em algum quarto. É óbvio. Vem cá. Vocês ficaram aqui? Calma. Tô com medo. Tão barulhando daqui. Gente. Tá naquele quarto. Ele tá ali. Tá ali naquele quarto. Olha naquele quarto lá do fundo. Calma, calma. Tá tentado. Tá tentado. Calma, ele tá aqui. Abre a porta. A gente sabe que você tá aqui. Por que você chamou a gente aqui? É. Ele deu uma porta. Ele só tá jogando na nossa cara. Fala pra gente que houve. Gente. Seguinte. A gente tem que arrumar mais. Algum jeito tem que sair. Que medo, gente. Ele abriu. Ele tá descendo. Ele tá descendo. Ferrou. Ferrou. Ele tá de novo. O que é que eu faço? Não sei. Não sei o que eu faço. Ferrou. Gente, eu tô com muito medo. Ferrou, ferrou. O que vai fazer? Não sei. A gente tá aqui em cima. O que é que a gente tá aqui em cima? A gente tá aqui em cima. É boa ideia. Calma. Calma. Calma ver o que a gente faz. Gente, ele ainda tá no quarto. Então é o seguinte. A gente tem que parar pra pensar. O que é que a gente... Calma. Gente, o que a gente pode fazer? Você tá aqui, amiga? Você tá aqui. Tipo assim. A gente vai ter que tentar pegar alguma chave do quarto. Não sei aonde tá. Gente, é muito exigente. Ele tem chamado a gente estancada no quarto do Nasa. O que ele pode fazer? Eu não sei o que pode acontecer pra isso acontecer. A gente vai ter que achar alguma coisa pra ajudar. Ele tá ali. Oi? Gente, a porta está aberta. O que? Ele tá ali na escada. Como assim? Ele tá ali na escada. Gente, ele tá ali na escada. Bora, 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 bora. Calma. Ele tá ali na escada. O que é que ele machucou? O que é? Mari, o que aconteceu? Mari, o que aconteceu? Mari, você machucou. Mari. Mari, você quer ir na escada? Deixa eu ver ele. Ele te empurrou? Na hora que ele está desocorrendo, eu tentei subir só que nisso, eu virei pra ver se eu não caía. Só que ele me empurrou. Você machucou o joelho? Eu caí de um trecho, bate o joelho. Só que ele me ajudou ele fugir. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem? Nada. Você não se machucou em nada? Não. Tem certeza que você quer levantar? Como vocês vão? Ele é muito balonoso. Ele pegou a Mari na escada. Meu Deus. Vai pra lá, gente. Que fuxa? Como assim? A porta tá aberta. A porta tá aberta. Gabriel, gente, como que a gente não... Ô, Gabriel, tem o tênis dele aqui. Tem o tênis? E a sola. Ele deixou o tênis cair. Até a próxima. Tinha.